Uh, 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 uh Uh, 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 uh Esse som me faz lembrar de você Do que aconteceu Vou pensar em te rever de um amigo Quem sabe posso te encontrar É um sonho bom Acordar contigo desse som Toda noite Deslindar seu mundo Te abraçar de novo Te fazer meus planos Outra forma de tentar de tudo Descobrir no fundo Eu quero demais Quando esse som tocar Eu vou lembrar de todos Voltarei ao tempo Nos momentos que vivemos Sempre que o som tocar A nossa música Vai trazer você Esse som me faz lembrar de você Será que esqueceu Será que foi só um engano O desejo se tornou real O sobrenatural Uma verdade se tornou pra sempre Toda noite Deslindar seu mundo Te abraçar de novo Te fazer meus planos Outra forma de tentar de tudo Descobrir no fundo Eu quero demais Quando esse som tocar Eu vou lembrar de nós Voltarei ao tempo Nos momentos que vivemos Nos momentos que vivemos Nos momentos que vivemos Sempre que o som tocar A nossa música A nossa música A nossa música Vai trazer você Quando esse som tocar Quando esse som tocar Eu vou lembrar de nós Eu vou lembrar de nós Eu vou lembrar de nós A nossa música Obrigada.